Na Vila Belmiro, Santos e Esporte. Alessandro faz boa jogada pela esquerda e bate de curva, sem chance para Bosco. Santos 1 a 0. Segundo tempo, cruzamento de Alessandro e cabeçada de Viola, 2 a 0. Viola ainda marca mais um, décimo nono gol dele, artilheiro do campeonato. Lá dentro o rapaz conseguiu pescar o peixe. No jogo passado nós conseguimos jogar esse peixe de volta ao mar e dessa vez nós matamos o leão para que ele não pudesse mais comer ninguém. Santos 3, Esporte 0.